E aí, Jurandir? Fiquei chocado com tamanha coincidência De norte a sul é tudo igual São Francisco parece Santa Teresa Bela vista para ver o mar Tem rípe descalço na avenida Vaziado tem todo lugar Uma Bahia imunda Só falta o Cristo para ser igual De dia pego o bonde Vou à praia de manhã De tarde passo a ponte Salsa liga o Niterói Domingo tem churrasco Tem pôr no futebol Caso o time é show Que nosso bom é touchdown Mais um dia morro de saudade É parecido Mas nunca vai ser igual Vai ser igual A maraca mula da nossa cachaça Aquela feijoada lá de casa Mas não tem nada não, meu irmão Hoje é dia de folia Não vou falar inglês hoje não Hoje só canto em português Não quero nem saber se estou longe do Brasil Hoje é carnaval Quero só me divertir Não quero nem saber se estou longe do Brasil E se não gostar vai pra ponte que partiu Mais um dia morro de saudade É parecido Mas nunca vai ser igual Vai ser igual A maraca mula da nossa cachaça Aquela feijoada lá de casa Mas não tem nada não, meu irmão Hoje é dia de folia Não vou falar inglês hoje não Hoje só canto em português Não quero nem saber se estou longe do Brasil Hoje é carnaval Quero só me divertir Não quero nem saber se estou longe do Brasil E se não gostar vai pra ponte que partiu Enredo 415 Vamos lá, São Francisco Vamos ver a guarda da vangueira Fiquei chocado com tamanha presidência A arte a sua é tudo igual São Francisco parece Santa Teresa Bela vista para ver o mar Tem rito e descalço na avenida Baseado tem todo lugar Com uma Bahia imunda Só falta o Cristo para ser igual De dia pego o bolo e vou à praia de manhã De tarde passo a ponte, só salindo o ritoral Domingo tem churrasco, tempo no futebol Carcantilha churrasco, tempo no futebol Carcantilha churrasco, tempo no futebol Mas um dia morro e saudade É parecido, mas nunca vai ser igual Ao maracamulata, nossa cachaça melhora Aquela peijoada lá de casa Mas não tem nada não, meu irmão Hoje é dia que eu queria Não vou falar inglês hoje não Hoje só canto em português Não quero nem saber se estou longe do Brasil Hoje a carnaval é o seu amarelo Não quero nem saber se estou longe do Brasil Que será o seu amarelo Que será o seu amarelo Que feneiro Ai, eu vei o seu amarelo Vesos consejeros que são elegidos por nossos gobiernos autônomos E os avançamentos Têm o resto?